Seguinte, Pinguim Academy, para quem não entrou ainda, pinguim.academy, né? Beleza? Pinguim.academy. Então, para quem não entrou ainda, não entrou no newsletter, entra lá, tá? Para que você possa receber as informações. Então, o que vai ser a Pinguim Academy? Vai ser uma plataforma de estudo que vai ser praticamente um Netflix do Laravel, tá? Então, eu vou ficar adicionando lá vários cursos durante a vida, ensinando o Laravel, ensinando principalmente essa parte para vocês pensarem em produto, tá? Para vocês pensarem cada vez mais em produto, que é diferente, é uma pegada um pouco diferente. Você tem que tirar um pouco de... Como eu posso dizer? Tirar um pouco do super engenheiro que tem em você, pensando em partners, e pensar mais no valor que você está entregando para o usuário final, tá? Então, essa mentalidade eu quero ensinar para vocês, eu quero passar para vocês, para que vocês se tornem melhores desenvolvedores de produto, tá? Aí, consequentemente, isso vai te tornar um desenvolvedor melhor, tá? Então, se você gosta de desenvolver produto, gosta de desenvolver SaaS, trabalhar com produto, entra lá, vai ser muito da hora. Eu tenho cinco... A gente vai ter, inicialmente, seis cursos. Não, vamos dizer... Seis séries, vai. Não é tanto um curso assim. São seis séries. Além das séries, vocês vão ter acesso ao canal privado do Discord, tá? Um canal só da Pinguim Academy, que lá dentro a gente vai falar sobre as séries, a gente vai falar sobre as lições, e eu vou estar muito mais perto de vocês, né? Então, a gente vai fazer encontros ao vivo, e para a gente bater papo, tirar dúvida, e todas essas coisas. Então, é só para quem estiver na Pinguim Academy isso vai acontecer. Vocês vão ter acesso a todos os códigos que a gente fizer na Pinguim Academy junto, tá? Inclusive, da plataforma da Pinguim Academy, vocês vão ter acesso para vocês estudarem como é que eu desenvolvi a plataforma da Pinguim Academy, que está muito legal, está bem legal, tá? Deixa eu ver se... É, está bem legal. Não vou conseguir mostrar aqui agora. Não vou conseguir mostrar aqui agora.